A Organização Mundial da Saúde informou nesta sexta-feira que uma vacina para o Zika só estará disponível para testes clínicos em grande escala dentro de 18 meses. Uma péssima notícia para o Brasil, o país mais atingido no mundo pela epidemia, transmitida pelo mosquito do tipo Aedes, que contaminou aqui 1,5 milhões de pessoas. A Colômbia é o segundo país com 22.600 casos. Doas vacinas experimentais estão em estado avançado. Uma é uma vacina de ADN do Instituto Nacional para a Saúde e a segunda é o produto da Bharat Biotech, um fabricante indiano. Apesar deste encorajamento, deverão ser precisos pelo menos 18 meses antes de os ensaios clínicos poderem ser desenvolvidos em larga escala. No passado dia 1 de fevereiro, a OMS declarou situação de emergência de saúde internacional devido à possível relação entre os casos de microcefalia em recém-nascidos no Brasil com o vírus. Apesar de manter ainda hoje alguma ambiguidade, se alegando que esta ligação não está provada cientificamente. No entanto, na Eslovénia, um estudo recente internacional reforça a relação entre microcefalia e o vírus Dika. A investigação foi publicada por uma revista científica norte-americana.